Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! Toca Livros e Grupo Editorial Pensamento apresentam Iluminações da Alma, de Osho, narrado por Camilo Brunelli. Osho é um místico contemporâneo que, como muitos outros místicos, não escreve livros, mas fala e transforma a vida de milhões de pessoas por meio de sua experiência. Suas palestras originais estão disponíveis em inglês, em seu formato original, e foram posteriormente transcritas em forma de livros. As palestras de Osho não são palestras intelectuais ou informativas, mas sim uma oportunidade para se experimentar a meditação e o relaxado estado de alerta que reside no centro dela. Este audiolivro é uma narração de um livro compilado de várias palestras de Osho sobre esse assunto. Ouvir minhas palavras serve para criar um estado cada vez mais meditativo em você. Eu não falo para ensinar alguma coisa. Eu falo para criar algo em você. Esse é simplesmente um dispositivo para você ficar em silêncio. Eu não tenho nenhuma doutrina. Minha fala é, na realidade, um processo de deshipnose. Apenas me ouvindo aos poucos, bem aos poucos, você vai se libertando de todos os programas em que a sociedade o forçou a acreditar. Prefácio Toda multidão é uma multidão heterogênea. Mas nenhum indivíduo é heterogêneo. Todo indivíduo é uma consciência autêntica. No momento em que se torna parte da multidão, ele perde sua consciência. É dominado pela mente coletiva, mecânica. O que estou fazendo é uma coisa muito simples. Estou tirando indivíduos das multidões heterogêneas e devolvendo-lhes a sua individualidade e dignidade. Eu não quero nenhuma multidão no mundo. Tenha ela se formada em nome de uma religião ou em nome de um país ou em nome de uma raça. Não importa. A multidão, como tal, é torpe e foi a multidão que cometeu os maiores crimes deste mundo porque a multidão não tem consciência. É uma inconsciência coletiva. A consciência faz o indivíduo ser uno. Um pinheiro solitário dançando ao vento, o pico solitário e ensolarado de uma montanha em toda sua glória e beleza, um leão solitário e seu rugido tremendamente belo que ecoa por quilômetros nos vales. A multidão é sempre de ovelhas. E todos os esforços do passado foram para converter cada indivíduo num dente da roda, numa parte inoperante de uma multidão inoperante. Quanto mais inconsciente for o indivíduo e quanto mais dominado pela coletividade for seu comportamento, menos perigoso ele é. Na verdade, ele se torna quase inofensivo. Não consegue destruir nem a sua própria escravidão. Pelo contrário, ele começa a glorificar a sua própria escravidão. Sua religião, sua nação, sua raça, sua cor. Essas são suas escravidões, mas ele começa a glorificá-las. Como indivíduo, ele não pertence a nenhuma multidão. Toda criança nasce como um indivíduo, mas raramente alguém morre como um indivíduo. Meu trabalho é ajudar você a enfrentar a morte com a mesma inocência, com a mesma integridade, com a mesma individualidade com que enfrentou seu nascimento. Entre o nascimento e a morte, sua dança deve continuar sendo sua busca solitária e consciente pelas estrelas. Sozinho, intransigente, um espírito rebelde. A menos que tenha um espírito rebelde, você não tem espírito nenhum. Não há nenhum outro tipo de espírito que você possa ter. Oxo, o rebelde. Quando a mente sabe, damos a isso o nome de conhecimento. Quando o coração sabe, damos a isso o nome de amor. E quando o ser sabe, damos a isso o nome de meditação. A verdadeira pergunta é, quem sou eu? E a única maneira de saber é ficar em silêncio, ficar alerta, ficar atento. Observe seus pensamentos e deixe-os desaparecer. Um dia você vai descobrir que tudo ficou silencioso, nem sequer um sussurro na mente. Tudo parou, como se o tempo tivesse parado. E, de repente, você acorda de um sonho muito longo, de um pesadelo. Existe apenas uma porta que pode ajudá-lo e ela está dentro de você. Dando um salto para dentro de si mesmo, você mergulha na existência. Nesse momento, você sente uma imensa unidade com tudo. A partir daí, você não está mais solitário. Não está mais sozinho. Porque não existe ninguém além de você. Só existe você se expandindo em todas as direções. Em todas as manifestações possíveis. É você que floresce na árvore. É você que está se movendo numa nuvem branca. É você no oceano, no rio. É você nos animais, nas pessoas. Eu não estou lidando um novo conjunto de dogmas, crenças, credos, ideologias. Em absoluto. Minha função é totalmente diferente. Minha função é tirar o que você tem e não lhe dar coisa alguma em troca. Porque, se eu tirar uma pedra e colocar outra pedra no lugar, sou ainda mais perigoso do que aquele que colocou a primeira pedra. A primeira pedra estava desgastada e você estava cansado dela. Ela não estava mais nutrindo o seu ser. Era uma pedra. Como poderia nutri-lo? Você estava carregando um fardo e lentamente pôde ter tomado consciência de que era melhor largar essa pedra. Mas com uma pedra nova, começa uma nova lua de mel. Você começa a pensar que talvez essa pedra seja a correta. Não vou substituí-la por outro sistema de crenças em você. Sou simplesmente destrutivo. Você ficará surpreso ao perceber que sou simplesmente destrutivo. Quero destruir tudo o que forçaram sobre você. Não há necessidade alguma de substituir isso por outra coisa. A criatividade é o seu potencial intrínseco. E eu não tenho que criá-la. Depois de removidos os obstáculos, você começa a crescer e fluir. Começa a sua busca por si mesmo. E logo ganha forças e um novo poder. Pois até uma pequenina descoberta que você fez sozinho lhe trará uma felicidade imensa, como jamais imaginou. Basta uma pequena descoberta feita por si mesmo e você já é um ser diferente, porque agora a verdade nasceu em você. pode ser só uma semente, mas já é um começo. Simplesmente conte quantos pensamentos são realmente seus e você ficará surpreso ao perceber que nenhum único pensamento é seu de verdade. todos são de outras fontes. Todos são emprestados ou despejados sobre você pelos outros ou totalmente despejados sobre você por você mesmo. Mas nada é seu. Lembre-se de um critério. Só tem valor aquilo que você mesmo sabe. E não há nada como perder o que você sabe. Qualquer coisa que possa ser perdida e que você tenha que agarrar não pode ter valor, pois pode ser perdida. Isso mostra que você não a adquiriu por experiência própria. Dizem que estou fazendo uma lavagem cerebral nas pessoas. Não. Não estou fazendo uma lavagem cerebral nas pessoas. Mas estou certamente fazendo uma limpeza no cérebro delas. Eu acredito na lavagem a seco. Comece de novo. Uma lousa em branco sem nenhuma crença, sem dogma, sem fé. Então, há uma possibilidade de que você descubra o que é a verdade. E a verdade não é nem hindu, nem muçulmana, nem cristã. A verdade não está na Bíblia, nem no Alcorão, nem no Gita. A verdade que você vai encontrar, você ficará surpreso. Não está escrita em lugar nenhum. Não pode ser escrita. É impossível escrevê-la. Nunca foi nem nunca será proferida por ninguém. Sua mente está sempre perguntando por quê e para quê. E qualquer coisa que não tenha resposta para a pergunta para quê, aos pouquinhos passa a não ter valor para você. É assim que o amor perdeu o seu valor. que sentido há no amor? Para onde ele o leva? O que você vai conseguir com ele? Vai atingir alguma utopia? Algum paraíso? Claro, o amor não tem nenhum significado nesse sentido. Ele é inútil. qual o sentido da beleza? Você vê um pôr do sol, fica inebriado porque é tão bonito, mas um idiota pode chegar e perguntar qual o sentido disso? E você não terá resposta. E se a beleza não tem nenhum sentido, para que você vai ficar admirando-a desnecessariamente? Uma flor bonita ou uma pintura bonita, uma música bonita, uma poesia bonita, não tem nenhum sentido. Não são argumentos para se provar algo, nem são meios para se alcançar um fim. Viver consiste apenas nessas coisas inúteis. Deixe-me repetir. Viver consiste apenas nessas coisas que não têm nenhum sentido, que não têm significado. Significado no sentido de que não têm nenhum objetivo. Não levam você a lugar nenhum. Não fazem com que ganhe nada. Em outras palavras, viver é significativo por si mesmo. não estou lhes prometendo nenhum reino de Deus. Você não vai herdar nada. Você já herdou. Herdou a sua vida. Seja amoroso e respeitoso com ela. há milagres que continuam acontecendo ao redor do mundo. Pessoas que nunca viveram morrem. que impossibilidade. Mas acontece todos os dias. E muitas reconheceram isso no momento da morte e disseram que estranho. Pela primeira vez estou percebendo que não vivi. Se você está vivo pelo que está vivendo. para amar, desfrutar, extasiar-se. Caso contrário, para que viver afinal? Respeite a vida, reverencie a vida. Não há nada mais sagrado do que a vida, nada mais divino do que a vida. A existência como tal não tem significado, nem deixa de ter. Significado é algo simplesmente relevante para a existência. Não há nenhuma meta que a existência esteja tentando alcançar. Não há nenhum lugar para onde ela esteja indo. Ela simplesmente é. O significado é voltado para um objetivo, um propósito, uma realização. A mente do ser humano é que traz à baila o problema do significado. A mente é a causa principal de todas as perguntas que surgem em você. A mente não consegue ficar à vontade com as coisas como elas são. isso é da natureza da mente. As pseudo-religiões não dependem de se disciplinar a mente. A primeira tarefa da religião autêntica é colocar a mente de lado. E de certa forma, isso é muito simples. As disciplinas são muito difíceis. Treinar a mente para concentração é muito difícil porque ela vive se rebelando, vive caindo nos antigos hábitos. Você a domina e ela escapa. Você a traz de novo para o assunto em que estava concentrado e de repente descobre que está pensando em outra coisa e se esqueceu de que estava concentrado. não é um trabalho fácil. Mas colocá-la de lado é uma coisa muito simples. Não tem dificuldade nenhuma. Tudo que você tem a fazer é observar. Seja o que for que esteja acontecendo na sua mente, não interfira, não tente detê-la. Não faça nada, porque tudo que fizer será uma disciplina. não faça nada, basta observar. A coisa mais estranha sobre a mente é que se você se torna um observador, ela começa a desaparecer. Assim como a luz dispersa a escuridão, a vigilância dispersa a mente, seus pensamentos, toda a sua parafernália. portanto, a meditação é simplesmente vigilância, consciência, e isso a revela. A meditação não tem nada a ver com inventar. Ela não inventa nada, simplesmente descobre o que existe. E o que existe? Você entra e descobre um vazio infinito, tão tremendamente belo, silencioso, tão cheio de luz, tão perfumado. Você entrou no reino de Deus. Nas minhas palavras, você entrou na divindade. E depois que entra nesse espaço, ao sair, você é uma pessoa totalmente nova, um novo ser humano. Agora você está com o seu rosto original. Todas as máscaras caíram. Você viverá no mesmo mundo, mas não da mesma maneira. Estará entre as mesmas pessoas, mas não com a mesma atitude e a mesma abordagem. Você viverá como um lótus na água. Na água, mas absolutamente intocado pela água. a religião é a descoberta dessa flor de lótus interior. Toda a minha abordagem religiosa consiste em devolver você a você mesmo. Você foi roubado, encoberto, condicionado de todas as formas possíveis. Todas as portas para abordar a si mesmo foram fechadas. Todo meu trabalho se resume em criar portas e janelas dentro de você. E se eu conseguir retirar todas as paredes e deixá-lo a céu aberto, você vai saber o que é religião. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca livros, trazendo vida a seus livros.